Primeiro passo de como bloquear o WhatsApp com a digital é você acessar o aplicativo do WhatsApp. Tocou no aplicativo, você vai ser direcionado aqui para a tela principal do WhatsApp. Você tem algumas informações aqui, tem um menuzinho na parte inferior, mas o que a gente quer está do lado direito superior aqui no menu 3 pontinhos. Você vai tocar aqui e vai ser direcionado para esse menuzinho e você vai tocar aqui no botão de configurações. Eu estou deixando para você um link na descrição do vídeo de uma playlist completa de como você pode utilizar as principais funcionalidades do aplicativo. Tocou em configurações, você será direcionado para o painel de controle do aplicativo e você vai rolar aqui até a opção de privacidade. Tocou em privacidade, você tem algumas opções. Quem pode ver meus dados pessoais, você pode mexer no visto por último e online, foto de perfil, recado, status, confirmação de leitura. Por um pouco mais abaixo, olha só, duração padrão, grupos, localização em tempo real, chamadas, bloqueados e tem aqui, bloqueio por impressão digital, além também de conversas trancadas, configurações avançadas, para proteger endereços de IP nas chamadas. Então vai tocar aqui em bloqueio por impressão digital, você vai ser direcionado para essa tela aqui e você vai tocar no nome, olha só, desbloquear com impressão. Quando ativado, você precisará usar impressão digital para abrir o WhatsApp, você ainda poderá atender chamadas se o WhatsApp estiver desbloqueado, no caso. Toquei aqui, ele vai pedir que eu entre com a impressão digital, eu vou tocar aqui, vou colocar impressão digital, ele habilitou e aí ele vai me perguntar um pouquinho abaixo, bloquear automaticamente? E eu tenho a opção de imediatamente, após um minuto, após 30 minutos. Após 30 minutos, acaba sendo inútil, tá? Por quê? Porque você bloqueia e depois a pessoa acessa, você não vai precisar da impressão digital, tá? São só casos muito específicos. E olha aqui outra coisa, mostrar conteúdo, mostrar conteúdo pré-visualizar o remetente e a mensagem nas notificações de novas mensagens. Eu aguardo desmarcar isso aqui, porque senão ele vai adiantar uma parte da mensagem sem que esteja desbloqueado, tá certo? Então, efetivado isso aqui, você pode dar um passinho para trás, pode sair aqui do WhatsApp, por exemplo, né? Se você tocar novamente no WhatsApp, ele já pede impressão digital como você está vendo, tá certo? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal. Eu sou o Tiago, te vejo no próximo vídeo.